Maracutaia do Gato Maracajá Malemolência na Lapa Samba, funk, dub, ska Malemolência na Lapa No meio frio do bagaiola Acuíris, sei lá Saboreiam as marcas da moda Do novo conceito São os novos homens de peito Que circundam No voo solo dos bólidos Que circundam Peito e bundam Que circundam Peito e bundam Que circundam Menina dos sete portas Na esquina do labradio Sente até um calafrio Quando me vê passar Toma o rumo do sobrado O motelzinho na Mendesá É no buio de feira Sem era nem beira Duma quinta-feira No mês de verão Dúbio Condensa, umidade do ar Malemolência na Lapa Malemolência na Lapa Malemolência na Lapa Malemolência na Lapa Bap, 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 bap